Deixa eu filmar o que a Ana Luiza está fazendo na sala. Vai machucar? Faz anjinho, anjinho, deixa eu. Fica que você... Fica. 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 Eu pedi pra me ajudar a fazer faxina. E olha o que ela tá fazendo. E olha o que ela tá fazendo. Ela cai lá fora. Dançando agora. Como que é que dança a música? Essa foi o começo. Mas não é tudo repetido parece. Volta. Tá bom. Cuidado com seu Cami. Foi da festa de veneno, né? Não se empolga. 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 E olha o que é esse período. Não se empolga. Não se empolga. Não se empolga. Não te empolga. Agora vamos limpar a casa, bora. Agora vamos limpar a casa, bora. Vamos limpar a casa, bora.